Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Ah meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que vocês nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama pagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor A meu amado A meu amado A nossa vida deve ser de alegria A nossa vida deve ser de alegria Passeando em um jardim Passeando em um jardim Eu te encontrei meu bem Foi tão grande a emoção Que minha voz perdi E com certa timidez De mim se aproximou Para ir a uma festa Você me convidou Fiquei feliz Sim Com esta prova de amor Sim A esta festa contigo Irei Irei Quero dançar Sim Quero dançar Meu amor Sim A balsa dos namorados Contigo Quero dançar Sim Quero dançar Meu amor Sim A balsa dos namorados Contigo Quero estar nos braços teus Eternamente Para o mundo então ficar Tão diferente E viver feliz assim Apaixonada Eu te amo e quero ser A tua amada Diga que tu Sim, sempre serás meu amor Sim, és todo o bem que eu tenho Na vida Vou te abraçar Sim, para sentir teu calor Sim, pois sou feliz quando estamos Juntinhos Quero dançar Quero dançar Sim, quero dançar Meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Quero dançar Quero dançar Dos momentos em que ouvíamos a música A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia Ela dizia tanta coisa Quero dançar Quero dançar Esta canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança Tão marcante em minha vida Quero dançar Você talvez não sabe o que eu sinto Pois você se afastou Pois você se foi sorrindo Gostaria tanto de dizer que eu não posso mais ouvir a nossa música Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia Ela dizia tanta coisa Quero dançar Esta canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança Tão marcante em minha vida Quero dançar Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música A música A música Uma vez mais Eu vim dizer-te Uma vez mais Que eu te amo Que eu te amo Pra toda a vida Eu te amarei Só teu amor Poderá me fazer feliz Eu te adoro Uma vez mais Uma vez mais Eu te adoro Só em pensar Eu já não durco direito Não sei viver Com esta dor no meu peito Eu não sei viver Eu te adoro Eu te adoro Uma vez mais Uma vez mais Quero sentir teus lábios nos meus Não quero ouvir Não quero ouvir Esses teus lábios dizendo adeus Uma vez mais Eu juro que enlouquecerei Pois não viveria Pois não viveria Uma vez mais Sem teu carinho Uma vez mais Uma vez mais Só em pensar Eu já não durco direito Não sei viver Com esta dor no meu peito Não sei viver Eu te adoro Eu te adoro Te amo demais Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Baby eu te amo Eu te adoro Baby eu te quero Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Baby eu te amo Baby eu te amo Eu te adoro Uma vida tão vazia Sem amor, sem esperança Fez de mim Uma descrente de viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas E esquecer E num trem que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios, suas mágoas Ele era tão sozinho Como eu Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois O amor nasceu Mas uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo Sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração amigo Que eu tanto magoei E quando partir Eu lhe peço que esqueça Nossa briga de um momento Pois não vou me conformar Em lhe perder Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade O tempo me ensinou Hoje eu não choro mais Hoje eu não choro mais Você certamente Do meu amor Tão grande duvidou Provavelmente Pensou que meu sentimento fosse ilusão E dos meus sonhos E dos meus sonhos Você se esqueceu Sem perceber que eu Até estava Apaixonada E queria ter você pra mim E certamente E certamente Ficou pensando Que eu não fosse nem saber Infelizmente Eu vi você sair com outro alguém Inutilmente Eu tive que sofrer mais uma vez Porque Eu te amei tanto Lamento Mas não posso perdoar você Inutilmente Agora você vem pedindo meu perdão Agora é tarde Agora é tarde Me compreenda Veja Que tenho razão Sinceramente Fiquei sabendo que eu já tenho Um novo amor Não tenho culpa O próprio tempo é que me fez Agir assim Infelizmente Infelizmente Do seu amor Não quero mais Lembrar por quê Eu mudei tanto E hoje eu já não posso mais Amar você O tempo me ensinou Hoje eu não choro mais Ele era a água Que eu bebia Ele era a fonte Da minha alegria Sentia orgulho Namorar com ele Ele era meu Ele era meu Eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Sentia orgulho namorar com ele Ele era meu, eu era dele Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Alguém lhe desprezou Você sofreu, você chorou Se magoou porque quis Eu tinha tanto amor para lhe dar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você Ficar sozinho Sem ter ninguém Como vai ser Será meu bem que se esqueceu Que nesta vida Um amor só se paga com amor Eu vou guardar o meu lamento 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 Eu tinha tanto amor para lhe dar Você fez questão de me deixar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você Ficar sozinho Sem ter ninguém Como vai ser Será meu bem que se esqueceu Que nesta vida Um amor só se paga com amor Será meu bem que se esqueceu Que nesta vida Eu gosto tanto de estar com você Você não sabe o bem que me faz O seu calor me aquecendo assim Me faz pensar que gosta só de mim Se as horas passam e você não vem Eu começo a desconfiar Pois me disseram que viram você Ao lado de um outro alguém Ao lado de um outro alguém A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o quê Amor, amor, amor Amor, amor Esta noite Digo que não Não vou sair Não vou sair Só vou se você me disser Não admito que um outro alguém Tenha os mesmos beijos que são meus Não quero nem pensar Não quero nem pensar que vou perder O amor que tanto eu lutei para ter Se as horas passam e você não vem O ciúme vem me maltratar Pois todo mundo diz que você Pois todo mundo diz que você Só vive a me enganar Amor, amor Esta noite Digo que não Não vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o quê Amor, amor Esta noite Digo que não Não vou sair Não vou sair Uma velha está queimando hoje a nossa aniversária Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda me faz esperança Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração Teus parabéns agora e feliz aniversário amor Estás feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora e feliz aniversário amor Estás feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora e feliz aniversário amor Estás feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Teus parabéns agora e feliz aniversário amor Estás feliz agora Estás feliz agora Estás feliz agora Estás feliz agora ным aloop Estás feliz 네가 E eu e nina E eu e nina E eu e nina Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.